O que é a discussão sobre os aposentados? E o aumento dos aposentados pudessem se tornar realidade no dia de hoje. O governo vem jogando contra os aposentados na direção de postergar a discussão, de não votar, de ter medo do voto e vem sendo apoiado por uma série de parlamentares e partidos da base de apoio. Eu espero que quando viermos a votar a admissibilidade possamos derrotar o relatório do líder do governo e abrir a possibilidade de destacar as emendas que dão aumento verdadeiro e real aos aposentados do Brasil. É o mínimo que podemos fazer. Mas eu vou usar esse segundo momento da liderança, nessa nova sessão, para fazer alguns questionamentos. O primeiro já fiz hoje em forma de ofício, ontem e hoje em forma de pedido de informação. Eu gostaria de saber da Casa Civil, da Presidência da República, qual é o horário de trabalho do Presidente da República. Eu quero essa informação oficial, porque ele tem dito que só fará campanha fora do expediente. Ora, eu quero saber qual é o expediente do Presidente da República. Quando ele não me estuda...